O que a gente está aos poucos aqui colocando é A gente vai 1. Considerar a doença, sim 2. Poder aplicar uma visão de Panchamahabutas, sim 3. Poder aplicar uma visão de Gunas, sim 4. Poder aplicar uma visão de Vatapitikapa, sim Necessariamente a gente vai ter que botar todas elas na mesma análise? Não, gente Se você conseguir arranjar uma veia terapêutica em alguma delas Apesar da ortodoxia ayurvédica ser do Vatapitikapa Entenda que isso é apenas a ortodoxia ayurvédica Existem dentro do Ayurveda as heterodoxias Ok? E ter esse instrumental É uma medida Para o nosso mundo onde a gente não tem um fitoterapêutico muito disponível na nossa mão Ajudar o Ayurveda indiano, gente, é totalmente diferente É um ayurveda muito mais bioquímico No sentido de que a pessoa traz os testes de laboratório E a partir daquilo a pessoa já sabe que o remédio ayurvédico X Responde ao quadro de teste clínico Y Clínico ocidental Ok? Então, cada vez mais no Ayurveda indiano Está se passando por uma pasteurização Do Vatapitikapa em direção à facilidade e à comodidade Do processo de recolhimento de informação através dos procedimentos laboratoriais ocidentais Inclusive na Índia, no sentido de que as pessoas muitas vezes ainda moram em vilas É um contexto que esse lugar não é tão disponível Mas cada vez está mais É difícil, gente, fazer frente à avalanche dos laboratórios Quero dizer As pessoas têm muito barato na mão delas Uma informação que antigamente era meio cara Isso acaba criando uma expectativa de que você tem que falar sobre aquele exame laboratorial Ok? Quando isso chega um exame laboratorial assim na minha mão Eu vou lá e pesquiso qual é o fator que a ciência vai dar Um Google vai dar Mas eu sei que aquilo é uma leitura muito superficial Eu sei que eu não posso fazer uma afirmativa ocidental categórica A partir de uma coisa que eu pesquisei dois minutos na internet Da mesma forma como eu desconfio da internet do Ayurveda, gente Eu vou desconfiar da internet do ocidental Certo? É um mínimo justo Tinha uma frase de um desses grupos de Ayurveda Que o cara falava assim Não confunda os seus cinco minutos de pesquisa no Google Com meus cinco anos de estudo na faculdade Certo? Assim, não é pra esse tipo de coisa Diga aí, Tim, por favor Então, isso daqui foi um buraquinho da fechadura do capítulo 2 Agora sim, vamos lá Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição Imanunastia Um namo bhagavate Vasudevaya Dhamvantaraya Amrita kalashahastaya Sarvamaya Vinaşanaya 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 Vinaşanaya